E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Já deixa o like, se inscreva no canal, estamos aqui para o próximo vídeo de Outro Minas Tintas em Ação, ou Team Titans se vocês preferirem, dessa vez aqui da segunda etapa do Torneio dos Cachorros. E vou usar apenas dois dessa vez, porque no último vídeo eu usei a Ravena, o Crocodilo e o Robin do Multiverso, então dessa vez vou usar os dois que faltaram usar do meu time sim, que é aquele zimborgui não é do meu time. Travou. Travou o jogo. Veja o volta. Ah, voltou. Já ia dar um corte no vídeo. Mas já que voltou, bora lá. Dois, um e... Já aperta no gol. Travou de novo, foi. Já começa aqui com um passarangue. Passarangue. Pronto, acabou já com o boneco, agora se troca para a Raya. Apesar dela ter fraqueza, é só ela meter uma lançada que é 50% de descortamento da barra. Bem, mas como vai acabar com ela, só com o topar toda. Bem, mas esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se vocês ainda não deixaram. Inscreva-se no canal se vocês ainda não são inscritos. Eu amo vocês. Essa partida foi realmente muito pequena, né, galera? Tchau, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?